O relógio já marcava meia noite Abriu a gaita, sapecou a vaneira E o fandango começou a boroçar Quando chegou na sua frente uma menina Então a gaita começou a chacoalhar Chacoalha seu gaiteiro Chacoalha seu gaiteiro Chacoalha seu gaiteiro Um tranco fazer o que eu quero dançar Chacoalha seu gaiteiro Chacoalha seu gaiteiro Chacoalha seu gaiteiro Um tranco fazer o que eu quero dançar Duas e meia na hora do intervalo Saiu correndo conversar com a menina Mentiu pra ela dizendo que era solteiro Que era dono de um posto de gasolina Mas a menina muito jovem e inocente Caiu na lábia do gaiteiro garanhão Disse pra ela me espere no fim do baile Porque agora é a hora do balanção Balança seu gaiteiro Balança gaiteiro Balança seu gaiteiro Um tranco fazer o que eu quero dançar Balança seu gaiteiro Balança gaiteiro Balança seu gaiteiro Um tranco fazer o que eu quero dançar Balança seu gaiteiro Chacoalha seu gaiteiro Chacoalha gaiteiro Chacoalha seu gaiteiro Um tranco fazer o que eu quero dançar Balança seu gaiteiro Balança gaiteiro Balança seu gaiteiro Um tranco fazer o que eu quero dançar Balança seu gaiteiro Balança seu gaiteiro Obrigado.